Boa noite, bem-vindos ao canal Planeira de Discussão. A chamada do canal agora é para o programa do Ratinho. O programa do Ratinho chega com a divertido 10 ou mil. O programa do Ratinho desta segunda-feira de 11 de julho traz uma edição especial do quadro 10 ou mil. O quadro do Ratinho abre as portas do programa para que candidatos de todo o Brasil se apresente mostrando algum talento que tenham, seja ele qual for. O objetivo é conquistar os jurados do quadro que são quem definem se eles saem do programa com o prêmio de mil ou apenas dez reais. Toda essa liberdade na hora de se apresentar faz com que o quadro atraia apresentações mais inusitadas na TV. Algo que sempre garante momentos de diversão para nossas noites. Mas há também aqueles talentos que impressionam por tamanha habilidade. E nesta segunda-feira iremos conferir um pouco mais disso. E ainda tem mais uma edição do Cabine do Terror. No quadro, participantes são desafiados a se apresentar diante de obstáculos. Como animais, nojentos, assustadores, como baratas, ratos, cobras e entre outros. O programa do Ratinho começa logo após mais um capítulo de Carinha de Anjo. Não perca! Já aproveite, comente, curta e compartilhe. Ative o sininho de notificações para não perder nada do canal. E vamos deixar o link na descrição do vídeo para você ver o programa na íntegra. Boa noite! Boa noite!